Isso é boa? É hora de virar o rei 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 Diga risco! Um manual, a loja É hora de virar o rei Depois de especialistas Diga muito, virar um certo a dimensão É hora de virar o rei É hora de virar o rei Filipe, a primeira coisa que temos que aprender é caminhar como um rei. Observe. Eu vi. Agora acende para o seu estúdio. Não, não, não. Só o punho, Filipe. Só o punho. O garoto é um talento nato, parece que há esperança, ele caminhar com graça e confiança, parece a moeira plança. Muito bem. Preste muita atenção, Filipe, porque o rei tem que saber mandar. Comandar com autoridade. É praticamente só isso que o rei faz. Olha, observei o rei minha vida inteira em modéstia à parte. Dominei a arte de mandar com a elegância de rembro da realeza. Observe. Seu imprestável. Eu disse três, três cubos de açúcar no meu chá. Tire essa porcaria da minha frente. Eu disse, tire essa porcaria da minha frente antes que eu te mande pra galera com pedaço de nosso unicado que chegue. Esse é exatamente o tipo de rei que nós não queremos. Lembra disso? É verdade. Mas olha isso também, a única referência que eu tenho, boa sorte, é ser um bom rei. Fique, observe, vem cá. É hora de virar o rei. É hora de virar o rei. Mas pra tudo existe uma primeira vez. Vamos lá, rapaz. Olha só, não tem mistério, tá? Você roda aqui e... Ataca! Agora você. Vai! E ataca! Eu sei que você tá um pouco atrapalhado ainda, mas... Você vai ter que aprender essas coisas, Raul. O que que você tá me chamando? Ah, nada, esquece! Conceda! É hora de virar o rei. 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 Entendim, pa! É hora de virar o rei. É hora de virar o rei. Cara, eu não quero! Eu acabei de sair de uma visão Eu tenho finalmente liberdade Mas agora falam que eu preciso aprender A ser outra pessoa, me diz porquê Nós estamos te oferecendo Ser o líder desta nação Terá o poder de trazer prosperidade Pra todos nós, bem na palma da mão E não é só isso Você vai ser rico, vai morar num palácio Você vai ter todas as suas vontades feitas, menina Escuta aqui Você vai ser o homem mais feliz do mundo Eu acabei de sair de uma prisão E por isso eu sempre vou ser grato Mas finalmente eu posso Eu posso sentir a chuva Olhar as nuvens do céu E correr E ter os meus pés cansarem Eu já sou feliz com isso Eu não preciso de castelo Eu não preciso de riqueza Eu não preciso de nada disso não É verdade Nós é que precisamos O povo precisa de você, Felipe Cada dia que um homem corrupto permanece no poder Vidas são destruídas Você é a esperança Para milhões de pessoas, meu jovem A esperança de termos um rei justo Honrado Digno de estar no trono E mais Você vai poder continuar vendo a crise Vendo as nuvens E andar feito louco Mesmo sendo o rei Se a gente quer um futuro melhor para todos Nós vamos precisar de você, Felipe E aí, garoto Eu acho que é tão lindo É hora de virar um rei 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 Sem igual você, irmão Ninguém vai se espeitar E quando ninguém estiver olhando Vou tomar o seu lugar É hora de virar um rei 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 Aplausos